Eu sou o maior galera. E eu sou o Daniel Thompson. Ele é o Davi e esse é o Viajando na Cozinha. Daniel Thompson, hoje é um dia especial. A gente tem convidado, que é o Davi. É o meu filhinho. Porque hoje a gente vai fazer uma festa mexicana. E tudo a gente vai fazer. A gente vai fazer chili de carne, vamos fazer sour cream e o clássico guacamole. O chili é o mais demorado, então eu vou começar por ele e enquanto as etapas dele não chegam lá, a gente vai fazendo os outros dois, pode ser? Enquanto a carne moída está aqui, a gente vai dar uma dourada nela. Por enquanto só a gente está colocando um pouquinho de azeite. Primeiro eu gosto de dar uma dourada na carne e depois eu entro com um pouquinho de sal, entrar com cebola, pimenta, etc. O sour cream a gente vai usar cream cheese, creme de leite, normal creme de leite de caixinha, não precisa usar creme de leite fresco para isso. Espreme o suco de um limão. E aí eu acho interessante você não colocar tudo de uma vez. Põe meio, baixe um pouquinho, dá uma provadinha, vê como tá, tá legal, tal. Ah não, quero mais um pouquinho, põe mais sal, etc. E aí vai um pouquinho de sal também, vai mais ou menos uma xícara de café de sal. Ó, já misturei tudo no nosso bolzinho, agora é hora de bater. Realmente vamos usar um limão inteiro. Acho que a gente já pode entrar com o segundo ingrediente, a carne já tá quase toda cozidinha aqui ó. Certo. Que vai ser a cebola. A metade eu vou usar no guacamole, a outra metade eu vou colocar aqui na carne. Agora o que a gente vai fazer? Vai esperar essa cebola dar uma murchada e aqui a gente já pode começar a dar uma salgadinha, dar uma temperada. Legal. Substituição, sour cream pronto na geladeira. Aqui nós temos dois abacates brasileiros, aquele grandão. E eles têm que estar bem maduros, se eles não tiverem não vai dar certo de fazer o guacamole. Eu vou só dar uma temperadinha aqui na nossa carne. Isso aqui é cominho, um pouquinho de cominho. Cuidado para não ficar muito gosto de cominho. E eu vou entrar já com um pouquinho de pimenta a dedo de moça. Aqui ó. Picadinha. Metade vai aqui para o chili e metade vai para o guacamole. Você não tem trabalho para fazer o guacamole. Você precisa de abacate, precisa de tomate, precisa de cebola roxa, sal, pimenta, coentro. Já era. Joga tudo aqui, aí suco de limão. Joga tudo aqui e mistura. Então eu vou jogando e misturando e você vai me contando sobre o México. Pode ser? Pode. Se você for para o lado de Cancún, do Caribe, da Riviera Maya, você vai ter praias lindas, opção de mergulho. Vai a descida para quem quer uma praia muito bonita para Tulum, onde tem sítios arqueológicos também. Entrando um pouquinho, você tem Mérida, que hoje tem Chichen Itza, que é uma das maravilhas do mundo, que é essa garotinha aqui. Ah, é demais. Vale reservar um dia para ficar andando por essa, pelo complexo. E aí tem os cenotes, né, que são aqueles buracos enormes com água, aquela água cristalina, poços, exatamente. E as pessoas podem nadar, mergulhar. Está espalhado pelo México, por essa região principalmente. Aí a gente tem o outro no centro do México e o outro lado. A cidade do México é borbulha. Ela é uma São Paulo, é uma Nova York, digamos assim, uma cidade grande, movimentada. Tem uma peculiaridade que eles não conseguem construir metrô, porque todo lugar que eles cavam, eles encontram algum tipo de resquício da história. Mas aí tem o Museu de Antropologia, que é um lugar que eu acho incrível para conhecer. E aí você pode ir para o outro lado, ir para a costa do Pacífico. Tem Acapulco, para quem assistia Chaves, podia ver as praias de Acapulco. Mas não é o maior atrativo. O lugar que eu fui e gostei muito é a Riviera Nayarit. Eu vou colocar feijão cozido. Tem um pouco mais de uma xícara de feijão aqui. Eu cozinho feijão só com um pouquinho de sal, vou aproveitar e já vou entrar com um pacotinho de molho de tomate. Molho de tomate normal, do mercado tradicional. A Riviera Nayarit, cara, é um lugar fantástico para quem gosta de observação de baleias, de natureza, praias bonitas. E tem um lugar que eu sonhava em conhecer e aí quando eu fui chamado para visitar, eu realizei esse sonho e fui. Praia Escondida, na verdade, é uma ilha, onde era um santuário de pássaros e ela tem um buraco no meio. Uau! E você consegue entrar por ela, como se fosse uma caverna, um túnel, e sair no meio da ilha com uma praia que se forma no meio, na maré baixa. Cara, eu fui na primeira vez que eu fui ao México, eu estava com um amigo mexicano lá e ele me levou ao Festival Cervantino. Insetos gigantes com pessoas andando, então tem todo tipo de arte que as pessoas provavelmente dependem do tema do ano. Isso sem falar do Dia dos Mortos, que é uma tradição para os mexicanos. Cara, é uma festa! É uma baita festa, eles celebram em novembro. Como está quase pronto, agora eu entro com um pouquinho de coentro e vai coentro no Tire também. Uau! Que coisa linda! Vai que vai! A gente joga um pouquinho de queijo em cima, que até a hora de servir, o queijo vai derreter. É isso aqui! Bora pra festa? Saúde então, né? Semana que vem tem outro prato aqui nesse programa, tem muito mais farra. Curta, compartilhe, se inscreva, faça para os seus amigos, faça uma festa mexicana. Tequila boa, hein? E tchau! Pode vir, gente! Pode vir que é festa! Ó! Ó, pra você. Nico! Não vai ficar sem nada. Quer isso aqui, ó, Davi? É isso aqui? Que gostoso, velho! Eu sei! Tu não vai dar uma risada com ela?